Bom, eu passei na farmácia agora pra comprar outro remédio, eu encontrei isso aqui, olha, que eu sei que tu gosta, toma, de nada meu bem. E aí? O que você quer fazer hoje? O que é que tu tá fazendo agora? Conversando com quem? Não que tipo, eu quero mandar na tua vida, só tipo assim, eu quero saber, sabe? Ah, aqueles teus amigos do Brasil? Eles são bem esquisitos, sabia? Não, porque eles dão em cima de você, eu não gosto por ser seu namorado, eu me sinto desconfortável com isso. Tá, tá bom, é, eu vou preparar alguma coisa pra gente comer, tá bom? Tá, depois você fala, tá vida, que eu vou agora preparar uma coisa pra gente comer e eu vou tomar banho rapidinho, tá? Fala o que que tu queria falar Ah, sim, sei Legal Tá, pode, óbvio que pode Tudo bem, avô, não tem problema Não, é que vocês ficam muito juntos, sabe? É estranho Não, não é estranho vocês ficarem juntos, porque vocês são amigos, né? É que eu sinto que eles, seus amigos, te olham com outros olhos Tudo bem, amor, tudo bem, a gente vai dar Bora, é aqui Ah, tá Esse N, tu veio E aí, tudo bem? Quanto tempo E esse, quem é você? É, eu sou o Myung O namorado dela Namorado? Esse N, você namora? Pra você que é amigo dela Você deveria saber, a gente tá namorando há bastante tempo A gente tá namorando mais ou menos há quanto tempo? Dois anos, isso é muita coisa, né? Você que se diz amigo dela Eu não digo, eu sou amigo dela Hum, tudo bem Ok, então vamos entrar, que a festa já começou Vamos, vamos entrar Idiota Não, não falei nada não, tô falando sozinho E aí, CN Tudo bem? Caraca, mano Você tá muito diferente Não, diferente Pra mais bonita Bem mais bonita Você sempre foi linda, na verdade, né? Mas, tipo assim Parece que você foi crescendo Você foi tomando mais corpo E... E tá... Gostosa Muito gostosa Peraí, deixa eu intrometer um negócio aqui Do que que você chama minha namorada? De gostosa Por quê? É... Cara, você tem certeza que você vai continuar chamando minha namorada na minha frente de gostosa? Você não tem vergonha na cara, não? Ô, esquentadinho Se acalma, eu só tô elogiando a gata Mas essa gata É minha namorada Tá? É óbvio que você pode chamar ela de gostosa Você é amigo dela há muitos anos Mas eu tô vendo no seu olhar Que você não tá dizendo que ela é gostosa por Anos de amizade ou por algo do tipo Parecia idiota, velho Ah, então quer dizer que eu não posso chamar minha mulher amiga de gostosa? Eu não tô dizendo que você não pode falar Olha pra você, cara Você tá comendo minha namorada pelos olhos Mas seria muito legal Comê-la por outras partes Se pirou da cabeça, cara Você tá maluco? Para Chega, velho Você tá pirando Você tá ali em cima da minha namorada Na minha frente Pera de ser escroto Você é um idiota Eu só não te espanco aqui Eu só não te encho de porrada Te deixo roxo Porque eu respeito a minha namorada E ela tá aqui do meu lado Tu não tem coragem, cara Vem Vem pra cima de mim Ah, você vai mesmo Fazer isso, né? Você quer mesmo provocar Ah, é? Você quer briga? Isso tudo por causa de um filme de bobo, cara Cara, você tem que, né? Se achar mais, sabe? Você tem que ser seguro com a tua namorada, cara Primeiro que isso não é filme de bobo Um cara desconhecido Que eu nunca vi na vida Eu só conheço você porque minha namorada Fala de você Sério Cala a boca Deixa eu falar Eu nunca vi você pessoalmente na minha vida Cara Isso não é filme de bobo Você tá chamando a minha namorada de gostosa Você tá dando em cima da minha namorada Na minha frente E você não tem a cara de pau Cara, para Chega Sene, vamos embora Por favor Eu não tô me sentindo bem aqui Eu não tô me sentindo confortável Você também não deve estar se sentindo confortável Então vamos embora, por favor Então você pensou que você vai embora Sem antes merecer a mesma coisa que você me deu? Quer saber? Você É o filho da puta, mano Você não merece esse anime, mano Esse anime é um menino incrível em você É só um babaquinha Não, amor, tô bem Eu tô bem Não, não, não precisa É sim, eu tô bem, amor Tudo bem Eu não vou ficar Não vou perder meu tempo discutindo com você Porque Eu trabalho Eu tenho coisas pra fazer Eu sou digno Você é só um menino Que tá nem aí Que pega geral, tá ligado? Você E eu vou falar de novo Eu só não te encho De porrada Porque A única pessoa aqui Que eu tenho respeito É minha namorada E ela sei que ela ficaria Muito triste Se eu te espancasse Se eu te batesse Se eu te deixasse todo roxo Ela com certeza Iria ficar brava Então A respeito A minha namorada Eu vou embora daqui E Não Procura mais A minha namorada Ok? Então Quer dizer que Tu tá amarelando? É bem Tua cara Fazer isso Eu tô me segurando Pra não fazer uma merda Bem grande Aqui Vai embora Cara Sério Vai embora Tá tudo bem Amor Tá tudo bem Se afasta SN Se afasta Por favor Obrigado Você É um idiota Você fica batendo E me não vai adiantar de nada De nada Babaca Bora SN Bora 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 Não Amor Tá tudo bem Eu só tava tentando te defender Aquele cara Todos os homens Têm que tratar uma mulher Como mulher Não como uma comida Mas tá tudo bem agora Eu só preciso Fazer um curativo No meu nariz Acho que tá sangrando ainda Né Tá 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 bom Minha barriga tá doendo Eu acho que eu não vou Conseguir tomar remédio agora Só Só não passa aquele negócio Que arde por favor Não Não Aquele negócio Aquele negócio Arde muito Tá bom Pera Amor Amor Vai arder Pera Vai devagar Por favor Ai 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 SN SN Amor Eu falei Por aí Por devagar Passa com cuidado Vai arder Ai 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 Como tá ardendo SN SN Tá 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 bom Já passou O negócio Que arde Que bom Sério Se tu continuasse Com aquilo No meu nariz Mais um segundo Eu ia explodir Sério Nossa Arde muito Tá Tá bom Tá Atuendo Mas Eu faria isso De novo De novo Pra te defender Amor Clicar é um Escroto J Tudo Ai Tudo bem Tudo bem Foi Tá 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 bom Ai As minhas costas Tudo bem Dá pra aguentar Tá 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 bom Vai devagar Por favor Tá bom Se eu sentir Mais dor E se piorar Eu te aviso Pode deixar Que foi Meu bem O que aconteceu Ai ai Vou 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 Querer sim Amor Eu vou Te ajudar Tá Vou ajudar Você Pra você Não Ficar Fazendo Sozinha Porque Tá Trabalho Até parece que Você não Me conhece Não é Por causa Disso Que eu Vou Ficar Quietinho Aqui Na cama Não Tô Doente Eu